É tão tarde, amanhã já vem, todos sabem, a noite também, só eu quero por você, meu bem. São rios, o boi pega neném, lá no céu deixam de cantar, os anjinhos foram se deitar, mamãezinha precisa descansar. Oh criança, oh pai, pai menina, foi, 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 foi na cara preta, é essa menina que tem medo de careta. Oi, 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 oi da cara preta, é essa menina que tem medo de careta.